No meu tempo de escola Ela ser pobre, meus pais Me mandou pra bem longe estudar Por ser rico, com isto pensou Impedir de nós dois se casar Um adeus, ela ficou chorando Eu parti com tamanha tristeza Pra viver entre as sociedades Onde existe somente a riqueza Conheci as mais lindas donzelas Paceando em jardim e flor Mas não pude conter a saudade De quem foi o meu primeiro amor Regressando a minha terra querida Na colina eu parei um momento E a igreja enfeitada de flores Pois notei que ia ter casamento E ali ao entrar conheci A rainha dos sonhos meus Que com outro estava recebendo Do vigário a bênção de Deus Meu regresso foi tarde demais Neste momento quando eu sofri Ela não sabe que a liste Se eu ir lá se chorando assisti Le desejo mil felicidades Hoje sei que ela estava contente Nem se lembra que eu ainda vivo Bem distante e o mundo distrente Música 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 Música